Olá, amigo industrial! Estou aqui no Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, já consagrado por encontrar soluções tecnológicas para produtos, mas eu estou aqui para anunciar investimentos na ampliação da sua infraestrutura e também de serviços. Isso porque os laboratórios do nosso Instituto de Tecnologia em Alimentos e Bebidas estão sendo preparados para o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ainda este ano. Com este foco, a FIEG, por meio do Senai, adquiriu um equipamento de alta performance. É um cromatógrafo líquido de alta eficiência, para dar início a uma das fases mais importantes para a validação de métodos e ensaios, atendendo às exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele será utilizado aqui, no Laboratório de Físico-Química do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, realizando análises compulsórias em produtos cárnios e lácteos, além de análises para determinação de açúcares conforme a nova legislação de rotulagem nutricional e também de vitaminas, micotoxinas, dentre outros ensaios. Estamos investindo na ampliação de nosso escopo de análise para apoiar as indústrias de Goiás na realização de todos os ensaios microbiológicos e físico-químicos necessários para o controle de seus processos em nossos laboratórios. O Senai é isso. Tecnologia e de Inovação para que a sua indústria produza mais, com mais segurança e eficiência e seja uma indústria campeã. Conte conosco! Música 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 Música